Olha gente, vou mostrar aqui qual os métodos que vocês estavam pedindo Não, aqui tem uma parede enorme de caponete líquido íntimo, tá vendo? Enorme, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha isso aqui de arueira R$3,50 e R$4,00 em varejo, né? Aí tem assim também de morango, tem até de babalú, tá vendo gente? Barba de timão Aí tem esses outros aqui Menta, tem de maracujá, tem de uva Olha esse aqui bem diferente de melão Esse aqui é de quanto, moço? R$3,50 na sua casa, né? Pronto Aí tem assim também gente, ó, de algodão doce Aqui é cheio de novidade, né? Ó, tem assim de maçã, tem de arueira Relacia Ó, mais aqui de arueira Aí tem esse aqui dessa marca, fashion Aí tem vários cheirinhos, né? De morango, sal, comenta, faim Arueira Aí também tem masculino, gente, ó, tá vendo? Tem esse aqui, ó, é Tem esses outros também, ó Ó, a garota de um Cadê eu vou descer? Tem esses outros aqui embaixo também Tá aqui, ó Ó, gente, aí tem também sabonete líquido, né? Pra as mãos Ó, nota a casa de 10 no varejo de 12 Tem também aqui as coisas da Micozinha Tem vários Tem sabonete Sabonete líquido Os valores que vocês vão vendo aí no vídeo Ó, gente, tem mais ali em cima Tem vários Potos com engastação também, ó Tem assim, bem gradão De 2kg Tem também assim, ó Os sabonetes De argila, tá vendo? Um varejo por 4 Pra sacar 3 reais Tem vermelho, verde Tem também assim de própolis Tem argila com colágeno Tem íntimo Ó, de alfazema Arueira Tem vários Aí também tem assim, ó Agila em pó já Ó, esses outros aqui Esses outros sabonetinhos, ó Multiuso Agente reparador Tá vendo que é pra fundo Infecção Vaginose Aí na tacada é de 4 reais Ó, esse aqui já é pra fundo Infecção Ah, mais ou menos a mesma coisa Pra coceira Tem assim, de enxofre Aí tem também aqui o famoso Sebo de carneiro, né Um atacado por 8 no varejo de 10 Ó, sebo de carneiro Tem o mega 3 gel Tem assim, peixe elétrico É, cartilagem tubarão Aí tem os portinhos assim também De agila Aí tem os gel massageador Gel corporal De copaíba Tem vários, gente Tem mais assim Gel massageador Uma escanela de velho 3,75 no atacado E tá aqui Tem assim também 7 reais 4,50 Ó, esse aqui com 21 ervas É, a siga vai desocupar essa caixinha Ó, esse aqui com a minha Formosinho, né Doutorzinho Tem esses outros aqui também 30 ervas 12 No varejo de 13 Tem assim também Na sacada por 8 reais Tem esse outro também De 8 reais Gel de alecrim Esse de 5 reais Ultra gel Tem esse também Ó Copaíba 30 ervas Tubarão Tem vários Ó, esse outro Olha aqui Spray Tá vendo? É massagem Para massagem De 8 reais No atacado 10 no varejo 5 Aí tem esses outros Aqui também Ó, gente Tem vários aqui também Tá vendo? De 8 reais De 7 Tem assim também De 6 reais Canela de velho Ó, tem suplementos Também por aqui também De 24 reais Ó, no atacado Tem álcool gel Tem assim também Xarope De 5 reais Tem chá Esse tanto de paz Aqui 3 No atacado Tem botox Também De 25 Tem bastante Bastante É, com orientado Aqui, gente Ó Tem creme para os pés É, sebo de carneiro Aí tem também Os kits Aqui, ó Tem vários Tinha um pouco Com suador de hidratação Ó, esses aqui Do saposo Esse escopo E 1 kg, gente Tá todo de reais No atacado Aí tem assim, ó Esses kits também Comprar um Aí tem assim Os botox De 500 gramas Por 27 Aí tem assim, ó Estelagem Bem gradona Tá vendo? De 1 litro Ó, valeu aqui Como vocês estão vendo Aí tem os pequenininhos Também Ó Ó, os kits ali também Vários kits Também, gente Ó Esses outros aqui De 12 reais Tem assim, ó Gel pra barriga, né De 12 reais E esses outros kits Também Ó Para fortalecimento E crescimento É o shampoo Mas já vendei Essas também Tem também Pra caber Pacheado Aquele famoso Os vinguinhos Do balu Também do amassar Tem também o shampoo Embaixo É o farinante Aqui, ó Ó Esses kits aqui De 35 Estão atacados Tem muito mesmo De 18 Aí tem perfume Também É o de 25 25 reais De 25 reais De perfumes Aí tem vários Ali Ó Gente, tem bastante Novidades Aqui Tá vendo Baixão de produto Tem muito perfume Ali também Tem óleo pro cabelo Spray Olha, gente Tem mais aqui Perfume Perfume de calcinha Tá vendo 6 reais No atacado E 7 no varejo Aí tem esses Cheirinhos Algodão doce Melancia Morango Menta Aí também tem Essas máscaras Essas máscaras Aqui é de quanto? Que tá sendo? 7 reais 7 reais Qualquer uma, né? No atacado 7 reais, gente Essa é ouro E acima de 12 Fica de 5 reais E acima de 12 5 reais, gente Ó Tem vários Tá vendo Regenerador Para pele super seca Tem assim Pra remover cravos Tem vários Ó, vitamina E Tem giração Tem assim, ó Pra pele seca Esse aqui é o creme Para as mãos Esse aqui é pescoço E peito Essa aqui, ouro Né? Que nem eu mostrei pra vocês Aí tem também O externo Tá vendo? De 17 reais No varejo De 15 no atacado Ó, tem assim também Ó, de agilho preta De 7 reais no atacado De 8 no varejo Ó, tem assim também Ó, mais máscara Essas aqui é de quantas? O mesmo preço O mesmo valor, né? É a partir de 12 5 reais Menos valor, gente Tem lá assim, tá vendo? Com brilhinho, ó Rosa mosqueta Tem... Essa aqui eu já usei Essa azulzinha Inclusive Ela é de esfoliação Se eu não me engano Pra limpeza É ótima Tem assim também, ó Tem de colágeno Ó, tem vários mesmo Aí tem mais por aqui Tá vendo? De ameixa Olha que lindo No varejo 10 Uma tacada de 8 Aí também tem as águas micelares Tem mais aqui Tá vendo? Máscara para o rosto Tem também o sabonete Aí tem assim Os óleos, né? Para o cabelo Ó, tem o Balô Óleo de Argan Que é muito bom Tem assim Botox Óleo de coco E isso Mais óleo de Argan E tem aqui, ó Os fumosinhos, né? Spray Todo mundo gosta Eu tenho Eu uso desse aqui É maravilhoso Ó, esse aqui também Muito bom E eles são de 16 Varejo De 13 na tacada Ó Tem mais óleos Por aqui também Ó, de semente de uva Semente de uva, gente Tem assim Mais também, ó De rosto de mosqueta De rícino 7 reais 6 reais no atacado Tem assim também, ó De 8 reais no atacado 10 no varejo Tem mais hidratação por aqui Mais óleos também, ó Essa marca aqui É bem famosinha, né, gente? Ó esse que lindo Esse spray Efeito 3D 3 em 1 brilho Ó, se você repara E recupera Olha Com brilhinho Tá vendo? De ouro Silva E esmeralda Aí também tem assim Os perfuminhos infantis Da colônia, né, de 7 reais no atacado Tem assim maior também Tem alfazema Aí os perfumes que eu mostrei pra vocês, né De 25 reais Aí vem as caixas aqui, ó Dele Tá vendo? Tem vários cheirinhos Aí tem esses kits também aqui Aí esses kits que são shampoo, condicionador e a máscara São 18 São 18, né? São 18, né? São 18, né? São 20... De 30, né? São 20, né? São 20, condicionador e a máscara Aqueles lá também Que estão no chão Não, esses que estão no chão São 18, né? 18, né? 18, tá no atacado, gente Deixa eu mostrar uns aqui pra vocês Aqui tem, ó Tem de mandioca, tá vendo? Deixa eu ver esse outro aqui Ó, esse aqui Crina e cauda Aqueles que são pra crescimento, né? Ó, esse outro aqui lindo Bond Desamarelador, ó Pra as loiras O kit desamarelador Ótimo Tem assim, ó Encanto mágico de unicórnio Tá vendo? Tem vários kits Por 18 reais Olha, gente Eu também recebi esse kit enorme Como vocês estão vendo É o shampoo, condicionador E a hidratação Da Baruque Cosméticos Esse aqui é o de banana e mel Testei e amei Meu cabelo ficou maravilhoso E essa é a máscara Teia Eu vou deixar aqui também O meu Instagram E o Instagram da loja Pra vocês conferirem o resultado E podem comprar desse Que é maravilhoso E super cheiroso Gente, aqui em Moncherry Cosméticos No atacado e no varejo Tem aqui o número do WhatsApp, né? E tem também o Instagram E fica aqui em frente à quadra C A loja é 8 E ficar aqui na feira da Fundac É bem fácil de achar E aí E aí E aí E aí E aí E aí